Em uma era permeada por perguntas profundas e questões que desafiam o intelecto humano, uma indagação em especial paira sobre nós, carregada de mistério e reverência. Qual a origem do inferno? O conceito de inferno, conforme descrito na Bíblia, é um tema que provocou debates e reflexões ao longo de incontáveis gerações. O inferno, em sua essência, é frequentemente entendido como um lugar ou estado de punição que aguarda os indivíduos após a morte. Mas como a Bíblia descreve esse local temido? Ela utiliza imagens vívidas e palavras carregadas de significado. O livro do Apocalipse, em seu capítulo 20, versículo 10, fala do diabo que enganava as pessoas e que foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta. E ali, eles serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Essa visão de uma punição eterna é, de fato, a representação que a Bíblia nos oferece em relação ao destino dos perdidos. Poderíamos nos perguntar se essa visão de punição eterna realmente é o que aguarda aqueles que se perderam. A resposta, por mais dura que possa parecer, é um sim. O texto grego não poderia ter sido mais claro ao mencionar tanto o dia quanto a noite na frase, pelos séculos dos séculos. Jesus também reforça essa imagem em Marcos 9, versículo 43, na Bíblia amplificada, onde ele diz que é melhor cortar uma mão se ela faz alguém tropeçar, do que ter duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Uma curiosidade interessante é que a palavra inferno tem origens na tradução grega do termo hebraico para vale de Rinom. Este vale estava localizado fora dos muros de Jerusalém e era associado a práticas sinistras, como o culto a moloque e sacrifícios humanos. Era usado como um local de descarte, onde o lixo e os dejetos eram queimados de forma incessante. Os incêndios constantes e os vermes que prosperavam nesse ambiente o transformaram em uma poderosa metáfora para o destino dos condenados. O próprio Apocalipse, nos versículos 13 a 15 do capítulo 20, narra a morte e o há de sendo lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e se o nome de alguém não estiver escrito no livro da vida, ele será lançado no lago de fogo. Portanto, a mensagem é clara. O inferno é uma realidade. A Bíblia não apresenta essas informações para nos aterrorizar, mas sim para nos alertar sobre as consequências eternas de nossas escolhas aqui na Terra. A realidade do inferno é inescapável, e a Bíblia, de fato, faz referência a ele mais vezes do que qualquer outra figura na Escritura. No entanto, diante da terrível realidade do inferno, a mensagem do Evangelho nos oferece esperança. Deus não deseja enviar ninguém para o inferno. João 3, versículo 16 nos lembra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a maior expressão de amor que a humanidade já conheceu. Jesus pagou o preço por nossos pecados na cruz, para que pudéssemos ser redimidos. Esta é a maravilhosa oferta de Deus a todos nós. A decisão agora está em nossas mãos. Aceitar esse presente e viver em comunhão com Ele ou rejeitá-lo e enfrentar as consequências eternas. Além das questões sobre a natureza do inferno, há também a curiosidade de entender o que é a salvação. A salvação é uma convicção profunda que transforma vidas. A história da salvação é como um quebra-cabeça complexo, com cada peça se encaixando para formar uma imagem mais ampla do plano divino. A ressurreição de Jesus é o ponto culminante dessa narrativa. Uma vitória sobre a morte, que não apenas prova seu poder divino, mas também oferece esperança a todos os que creem. A morte e o inferno, embora reais, são apenas capítulos de uma história muito maior. Portanto, enquanto contemplamos o inferno e suas chamas assustadoras, somos chamados a olhar para o céu, onde a promessa de vida eterna nos aguarda. A natureza dual da existência humana, representada pelo céu e pelo inferno, é uma história de escolhas, mas também uma história de amor e redenção. O inferno nos alerta sobre as consequências da rejeição a Deus, enquanto o céu nos convida à alegria eterna em sua presença. Se você curtiu esse vídeo, deixe nos comentários. Ficaremos felizes em saber a sua opinião. E isso nos motiva a produzir mais vídeos educativos como este. Até a próxima!